Olá, tudo bem? Estou aqui no sertão pernambucano, encontrei aqui um monumento histórico Em 1926, a Coluna Prestes se encontraram com a Polícia Militar de Pernambuco E houve um grande tiroteio aqui, trocaram bala, morreu muito soldado A maioria está enterrado aqui, gente, aqui na beira da BR-232 aqui Aqui no município de Custódia Pernambuco, pertinho de Sítio dos Mundo Eu estou aqui com o seu Antônio. Seu Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aqui foi onde eles botaram a bandeira A Polícia Militar de Pernambuco sempre vem fazer homenagem aqui aos soldados que morreram aqui, né? Vinha direto, não vieram mais não, não sei o que é que houve, mas eles vinham direto aqui Todo fim de ano eles vinham fazer a mensagem, fazer papo tudo aqui, fazer papo, piquinho Isso faz parte da história de Custódia, do município de Custódia É, que foi em 1926 esse acontecido, né? É Então, gente, para resumir aqui Esta homenagem Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, né? Está tudo gravadinho aqui Enquanto isso, seu Antônio Vem para cá, por favor Então, ó Homenagem da Polícia Militar de Pernambuco à memória dos seus heróis Que em 14 de fevereiro de 1926 aqui tombaram no cumprimento do dever combatendo a coluna Prestes É o que está escrito aqui, gente Nesta placa aqui E a gente está mostrando tudo no canal Sertão Mamoeiro Vai ter dois vídeos Vai ter o parte 1 e o parte 2 E o seu Antônio é morador aqui desta região há muito tempo, né, seu Antônio? É E com certeza o senhor não era nem nascido Mas tinha gente Sim Mas tinha gente que dizia aí que era nascido já, né? É, né? Justamente Morreu um velho dali com 80 anos Quando morreu com 90 aqui já tinha Contava um pouco da história, né? É Ele disse que o negócio era feio Acabando chegava perto não, senão ele corria É, né? É, ele correu, correu Eu acho que arragaça com ele Ele contava tudo É, corrimundo Porque eu não sei pra que é aquilo Só pra morrer Quem dizia Os soldados trocando bala É Que era a Coluna Prestes e a Polícia Militar de Pernambuco Não queria tomar de conta dele Não era dela Justamente A Coluna Prestes queria Entrar Tomar o poder, né? Naquela época 1926 É, foi Foi mesmo no tempo que Lampião era cangaceiro Só que aí ele não estava nessa Não estava aqui não, né? Não estava, não Ele não estava Morreu muita gente aqui Morreu, morreu gente Sabe dizer quantos mais ou menos morreram aqui? Ele já falou Nesses novos soldados Só em nove, né? No caso foi nove Deve ter movido muita gente aí por fora, né? É verdade Alguns balearam, né? Pois é pessoal Mais uma história que o canal Sertão Mamoeiro Está contando aqui Sobre as coisas do passado Esse acontecido foi em 1926 Aqui no sítio Pitombeira As margens da BR-232 Pertinho de sítio dos Nunes Pertinho de custódia Um abraço a todos Obrigado por estar com a gente aí Sempre interagindo com o nosso canal E a gente fica muito grato a todos vocês E quero agradecer aqui a seu Antônio Por ter tirado um tempinho E ter vindo aqui comigo Seu Antônio, muito obrigado De nada De nada A partir de hoje a gente Vamos ser grandes parceiros Grandes amigos, tá bom? Graças a Deus, né? Vamos agora para o seu caso Vou deixar o senhor em casa E muito obrigado por estar Interagindo com a gente E com a história do Sertão O senhor está contribuindo Para o povo jovem também, viu? Certo Conhecer um pouco da história Que pena que o senhor não sabe muita coisa Porque o senhor Era novo também Não era nem nascido Não era nem nascido Mas contou um pouco Que os antigos falavam para o senhor, né? Então, gente, aqui Os policiais quando vêm para cá Eles colocam uma bandeira aqui Fazendo homenagem aos entes queridos Falecidos, né? Família dos falecidos já vieram também aqui Fiquei sabendo Família dos soldados Que morreram aqui no combate Eles faziam desfile aqui Ficavam tomados Não vieram mais Não vieram mais Aliás, não vieram mais Pronto Agora que esse vídeo vai circular Por as redes sociais Quem sabe eles vão ver E vão se comover E muitos soldados vão vir aqui E vão fazer resiste também, né? É verdade Um abraço a todos os canais O Sertão Mamoeiro Sempre trabalhando E mostrando as coisas da nossa terra Então, pessoal Neste vídeo Eu estou com a câmera frontal Vai dar para você ver as letras Mas no parte 1 Você vai ler tudo Que está escrito na placa Tá bom? Um abraço a todos Tchau, tchau